Não tive a oportunidade de falar sobre isso, mas... Eu gostaria de saber como você se sente depois do que aconteceu com o Renato. Nada bem. O Renato me deu muitas lições de vida e muito do que eu sou, na verdade, eu devo a ele. Então saúde, um brinde ao Renato. Saúde. Ah, Alessandro, na verdade, não imagina como eu lamento por não estar aqui para ajudá-lo. Eu acho que, se eu não tivesse saído de Água Azul, teria conseguido fazer alguma coisa por ele. Não, a morte do Renato não era uma coisa que estivesse nas suas mãos, José Luiz. Eu sei que sim. E eu juro que eu vou encontrar esse assassino. Mas tem que levar em conta que o escorpião não trabalha sozinho. Todos sabemos que o cabeça por trás desse criminoso é o Pedro Medina. Enquanto esse psicopata estiver solto, eu temo pela segurança dos nossos filhos. Eu garanto a você que não falta muito para o escorpião e o Medina acabarem na cadeia. Eu te devo uma desculpa, José Luiz. Eu duvidei de você. É que estava tão cego pelo rancor que eu sentia. E via que era tão grande a sua obsessão por fazer a Monserrat pagar pela traição. Que eu realmente cheguei a pensar que tinha sido você quem ajudou a livrar o Pedro Medina das autoridades só para se vingar de nós dois. Por favor, Alessandro, eu jamais poderia ajudar um criminoso. Sim, isso já ficou claro. E além do mais, eu já sei quem foi a pessoa que salvou a vida do Pedro quando atiraram nele. Quem foi? O Vitor. O Vitor? Pois é. Ele não teve opção. Ele salvou a vida do Pedro para que aquele infeliz não machucasse a família dele. Com certeza eu entendo. Medina se diverte nos manipulando. Esse cara nos coloca em circunstâncias muito além do que pensamos. Tudo seria muito mais fácil se eu soubesse por que esse homem tem feito tantas coisas contra mim. Alessandro, é verdade que você bateu numa motocicleta quando era adolescente? Como sabe disso? Eu tinha uns 15 anos. É que a pessoa que estava nessa motocicleta era o Pedro Medina. E depois desse acidente, ele perdeu os testículos. Esse homem te odeia, Alessandro. É daí que vem essa obsessão de acabar com você. O Pedro Medina está enganado. Esse imbecil me odeia sem razão. Não era eu que estava dirigindo. O culpado desse acidente foi o Benjamin Almonte. Naquela época, ele era meu patrão. E para evitar de ser acusado, ele me obrigou a declarar que eu tinha sido o responsável. Ele sempre foi um covarde. E para evitar de ser acusado, ele era meu patrão. E para evitar de ser acusado, ele era meu patrão. E para evitar de ser acusado, ele era meu patrão. Obrigado.